Oi gente, tudo bem? Bom, mostrei um pouquinho pra vocês no meu café da manhã Tava gravando alguns takes aqui dos vídeos, de outros vídeos E falei, não, eu vou começar esse vídeo direitinho Porque quando eu comecei a filmar, já tava tudo espatifado no chão, né? É assim, acidentes acontecem, acontecem, né minha gente? Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, as crianças não estavam aqui Até o Thor, ele tava lá no quarto dos meninos Foi só bem material mesmo, né? Bom, eu vou mostrar agora pra vocês também o vídeo Eu tô aproveitando e gravando até com a mesma camiseta, com a mesma roupa E tá tudo bem, vamos aproveitar, né? Nunca gravo, quando gravo eu falei, não, vou aproveitar pra gravar tudo de uma vez E nesse vídeo também tem comprinhas da Black que eu fiz de produtos de limpeza, né minha gente? Porque a gente é o quê? Dona de casa raiz, né? A gente vai comprar o quê? Produtos de limpeza Então eu vou mostrar pra vocês também Eu fui no supermercado, não comprei bem aqui na minha cidade Um dia antes da Black E peguei algumas promoções lá que eu achei interessante E peguei, tá? Então eu vou mostrar pra vocês também, aí mostro também lá no mercado E depois as comprinhas Mas antes eu queria falar do vídeo pra vocês Então, eu estava limpando, organizando a minha sala Puxei a mesa, porque ia passar pano Antes eu terei só dela no lugar, quase sugiro, né? Mas foi o quê? Arrastar a mesa pra passar pano Eu sou uma pessoa linda E no que eu puxei, eu não levantei a mesa Eu arrastei, sabe? Eu não sei se o vidro, porque ele não é colado, né? Na mesa Eu não sei se o vidro tinha andado um pouquinho fora, né? E ele esbarrou na parede, alguma coisa Eu sei que ele espatifou De uma maneira que foi um barulho E tipo, pá, caiu tudo no chão Eu fiquei chocada Eu fiquei triste na hora Mas depois eu olhei friando a condicionada comigo Depois eu olhei também a cor da mesa Qual a cor do parnel, gostei Fiquei pensando, poderia ter acontecido pior Poderia o Lucas ter Porque o Lucas, né? Às vezes ele faz atividade na mesa, ele come Então às vezes o Lucas poderia Eu acho que eu estava muito assim, né? Gente, eu estou assim já, nessa hora Já me picado, é santa coisa Mas vamos ficar assim, né? Na pose Voltando Então, o Lucas poderia Tipo, poderia ter acontecido isso com o Lucas Então eu fiquei pensando Glória a Deus Menos mal, né? Igual quando acontece acidente do boxe do banheiro, por exemplo Então, quando acontece com um adulto Claro, não é pra acontecer com ninguém, né gente? Mas, quando é uma criança A preocupação é bem maior Então aconteceu comigo Não me cortou em nada Graças a Deus Porque voou vidro, hein? Vocês não tem ideia Tive que descer Pegar uma caixa Conseguir, tipo assim Juntei todo o vidro e coloquei Vamos embora a vida agora Calma, gente Acho que eu chego a mostrar pra vocês Desse vídeo como ficou, né? Sem o vidro Estou pensando em fazer um orçamento? Estou Vou até ver Mas eu gostei do jeito que ficou Então, se ficar muito caro Eu não vou colocar Porque a minha pretensão também é o quê? Tirar essa mesa A minha pretensão é o quê? Comprar outra mesa Que coloca as cadeiras dentro Quem me acompanha aqui sabe Que essa mesa ocupa muito espaço Então, eu queria comprar aquela mesa Que os pés delas Sabe? Que as cadeiras encaixam Dentro da mesa Então, assim Só que não é pra agora, né? A gente pode A gente tem dinheiro Então, a gente vai esperar Um momento certo, né? Então, a gente espera Um momento que Deus nos abençoar Então, é assim, gente Eu acho que eu não vou fazer isso agora Pro final do ano Não é uma coisa que está me incomodando Pensei que Fala, meu Deus Eu quero colocar o vidro agora Não está Não está me incomodando Eu achei até bonito Então, é isso Eu vou mostrar agora pra vocês E depois eu já venho com as promoções da Black Me deixem aqui muitos likes Se inscrevam no canal Se você está chegando aqui agora E bora para mais um vídeo Eu não sei nem o que que eu falo Olha isso Tem até sangue ali, ó Do meu pé Que cortou um pouquinho embaixo Olha o que aconteceu Gente Eu fui arrastar a mesa Arrastar Estava arrastando ela Quebrou Simplesmente não sei o que aconteceu Olha isso Meu Deus Eu não acredito que eu quebrei meu vidro Estava passando pano, né Arrastando as coisas Para passar pano Antes de não ter arrastado nada Eu estou rindo de nervoso, cara Como que eu vou jogar isso aqui fora? Eu não sei Ai Caraca, olha eu já fazendo cagar Não sei nem por onde começar Jesus Cristo Meu Deus do céu Perigo ainda de eu ficar me cortando aqui Porque tem muito vidro Muito Olha isso Ai Jesus amado Viu? Bora Vou começar a varrer aqui Porque está fogo Tem como andar E ó Ainda bem que você estava aqui, né Senhor Thor? Quietinho Tem um galho aqui, ó Que o Lucas pegou lá Não me perguntei por quê Não estou conseguindo nem falar Estou nervosa Varrei Sorte que o Thor estava aqui, ó Vou só aqui, né Thor? Não vou aí não, né? Não, não vou lá Vou lá Fazer o quê? Minha gente Acontece Graças a Deus não aconteceu nada grave Poderia ter caído na minha perna No meu pé Fazer o quê? É a vida É a vida Tudo Tudo... Como fala? É... Nada novo na vida de uma pessoa desastrada Eu só estou pensando Como eu vou juntar isso? Eu não tenho... Tenho que colocar uma caixa de papelão Ai, Jesus Pronto, gente Já limpei Ai, não vou me estressar não Já consegui uma caixa Já coloquei tudo aqui, ó Limpei Passei pano Agora eu estou... Ó, tanto de vidro, gente Graças a Deus não aconteceu nada, né? Eu até... Vou confessar pra vocês Que eu achei até mais bonitinha Aquelas, né? Tentando me conformar Ai, Jesus amado As cadeiras estão lá no quarto das crianças Mas eu já tirei tudo Posso ser que depois eu ache alguns? Posso ser, né, gente? Mas eu passei pano Limpei direitinho Tá? Agora eu vou lá buscar eles Eu nem mostrei pra vocês minha decoração Eu ia gravar tudo bonitinho Nem sei se eu vou mais Aquelas... Tô muito desanimada Oi, gente E aí? Tudo bem com vocês? Bora começar um vídeo? Hoje eu fui... Na realidade, eu já fui Mas estou gravando essa introdução aqui pra vocês Agora dentro do carro Estamos dentro do carro O Lucas pegou um monte... Olha, mostra pra eles O Lucas pegou até cheio ali, ó O carro, ó De sacola Tem vestido Que é de moto Com o pai Estamos aqui esperando Meu marido Pegar a moto Que ele deixou aqui pra arrumar Que ele deixou aqui pra eles? Que ele deixou aqui pra eles? When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no walk away, yeah When it hurts like this Have a life, have a life Have a life, have a life Have a life, have a life When it hurts like this Have a life, have a life Have a life, have a life Have a life, have a life When it hurts like this We hold each other high But we fall a thousand times But I'd never say goodbye Or ever leave this stuff behind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way There's no other way, yeah When it hurts like this 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 We climb the greatest heights Jump down and have a fight That's all we'll ever like But that can never change my mind When it's good, it's amazing When it's bad, it's uneasy I wouldn't have it another way I wouldn't have it another way Espera, espera Você vai tentar? Pega o azulzinho, o cinza, o cinza Vai Vai Mais, não, mais, mais, mais Então bora Vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu peguei Que estavam na promoção Que eu achei que valeu a pena, tá? Então eu peguei um detergente porque o meu tava acabando Eu não achei que ia valer a pena pegar em fardinho Então no final do mês agora eu já faço compra Não achei necessário porque o preço não tava bom Peguei esse sabonete aqui, ó Nunca usei, mas estava R$0,89, né? Como eu sou uma mulher econômica, Brasil Comprei pra testar Vai que, né? R$0,89, achei muito em conta Peguei R$6, tá? É, peguei deste aqui, ó O rosinha, que é lixia e camélia Peguei aquele ali de kiwi que vocês viram Esse aqui é de açaí E Muguete, acho que é isso E esse aqui é só de kiwi Kiwi e gardenia Espero que seja bom R$0,89, né, gente? Então Peguei o álcool Tava R$6,99 Peguei o Ajax, que vocês viram Acho que tava quanto? Acho que era R$6,99, né? Eu vou colocando aqui porque eu nem lembro mais, gente Mas eu mostrei, né? Agora aí no vlog pra vocês verem Este aqui eu lembro Tava R$10,90 Olha, o Downy Peguei dois Que ele rende quatro litros E, né? Que é o concentrado Esse aqui eu gosto bastante do cheirinho E o do azul Então eu peguei um roxinho e um azul Peguei o pato que tava R$6,99 Que eu achei que valeu super a pena Esse aqui é aquele cinco em um Então eu peguei dois É bom que já faz um estoquinho, né, gente? Claro que eu queria pegar mais Queria Mas, né? Tá bom o que eu peguei, Brasil Peguei um lisoforme Peguei um lisoforme Tava R$6,99 Também Peguei um só Peguei um, tá aí Não tava no preço de promoção não Mas o meu também acabou Peguei O sabão em pó Peguei dois É, eu tinha pegado Na americana Até tinha mostrado pra vocês, né? Que tava, acho que R$15,49 Lá tava, acho que R$13,49 Ou R$13,99 Agora eu não lembro Mas peguei dois Pra, né? Deixar também aqui Guardadinho O Uau Esse aqui, ó Tava R$2,29 Achei que valeu super a pena Peguei quatro Desodorante R$4,99 E o leite Ah, tinha acabado aqui, ó Meu Deus Eu gravei tanto vídeo Acho que acabou Até o tempo aqui É... Então eu peguei quatro Desinfetante R$2,29 Que eu achei que valeu a pena O leite Tem mais um Lá na geladeira A gente pegou quatro Tá R$2,89 A gente só pegou quatro Pegamos também Acho que margarina Peguei pão, puma Ah, eu peguei pão, puma Margarina E... Mais um leite Acho que só foi isso A gente não pegou mozzarela Porque eles estavam cortando Muito grossa Lá a gente pediu pra cortar Eles falaram que a máquina Só tava cortando Daquele tamanho Então não tava valendo a pena Tava R$2,59 E aí, gente Só foram isso Olha só A Black Friday Da dona de casa Mas eu acho que valeu super a pena Este Oma aqui Eu nunca usei Esse aqui, ó Sanitiza e higieniza Meu Deus É tanto niza Tiza Que até confunde Deste verdinho aqui Eu nunca usei Se vocês usaram Me contem aí Se é igual O da caixa normal Porque o que eu peguei Na Americanas É daquela caixa vermelhinha, né Esse aqui eu nunca usei Mas eu acho que valeu Super a pena, hein, gente O... O sabão em pó R$3,49 Esse aqui Do Oma, né E foram isso, gente Então, é... Acho que eu vou continuar Agora aqui com o vlog, né Não sei se não Um beijo Até o próximo Eu tô perdidinha aqui, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente